Olá pessoal do 100% Motor, hoje estamos iniciando uma etapa de testar equipamentos que prometem economia de combustível. Um desses componentes que vem importado, diz que reduziu o consumo de combustível na média de 20% a 25%. Colocamos no equipamento em três veículos, um antigo, um pouco mais novo e um atual, que seria o carro de 2018. O equipamento, sua vez, não funcionou praticamente nada. Não funcionou nada. Colocamos o equipamento para fazer o diagnóstico, colocamos um cabo derivado da NAPL, colocando esse equipamento no carro, o equipamento, o scanner ligado, onde seria o conector do diagnóstico. E como esse equipamento tem que ligar no diagnóstico do carro para ele fazer economia de combustível, fizemos o quê? Uma derivação e colocamos o equipamento ligado. Ligamos, não tivemos sucesso nenhum. Ligamos para o fornecedor, ele disse que teria que fazer um reset num furo localizado aqui, contar 10 segundos, para que o veículo aprendesse a adaptação do sistema do veículo. Por enganação, fizemos o teste como indicado, rodamos com o veículo. Com o scanner ligado, você vê que não deu alteração nenhuma, nem com o aparelho, nem sem aparelho. A função do aparelho aqui é meramente estética, fica até bonitinho tampando. É um tampão para o conector diagnóstico. Somente isso. Futuramente estaremos fazendo um teste de dois ímãs que fixam em uma mangueira de combustível, falando que o mesmo gera corrente eletrostática que faz agrupamento de moléculas no combustível dentro do tanque. Será nos próximos vídeos. E o outro equipamento diz que você ligando um chip na bateria e no sensor de rotação, esse chip vai economizar até 50%. Não acredito, mas vamos ver. Acompanhe nos próximos vídeos a sequência dos novos equipamentos de teste. Esse aqui, por exemplo, é uma puta enganação. Não funciona. Ok? Acompanhe.